Versão Brasileira Alamo Eu aprendi a falar francês Só pra falar com tu Aprendi a falar francês Só pra falar com tu Aprendi a falar francês Conju Descimo 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 Sem telekick Joga na frente da equipe 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 Eu aprendi a falar francês Só pra falar com tu Aprendi a falar francês Só pra falar com tu Francesinha Conju 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 Descimo 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 24 por 48 Que a favela vai tocar